E aí pessoas, bora começar mais uma sériezinha aqui, agora com o LEGO Star Wars 2, nós tá alto isso aqui, hein? É... Bom, eu terminei o primeiro LEGO Star Wars, né? Agora há pouco, vamos passar o segundo, por que não, né? Deixa eu só abaixar o volume aqui, que tá meio altinho. O engraçado... É que tá no 1, vai continuar alto pra caralho, tá ligado? Se é que teve alguma diferença mudar isso aqui. É, eu acho que não teve alguma diferença nenhuma mesmo. Bom, tá tendo uns bugzinhos ali no cantinho, meio rosado na tela, mas, cara, esse jogo aqui é horrível pra... Pra... É, emular, velho. Na moral, todo jeito que eu tento, dá algum problema em textura ou em áudio, então, porra, tá uma desgraça isso aqui. Bom, é assim mesmo. Deixa eu tentar tirar esse burrão daqui. Aqui? Opa, assim não. Aí não dá pra coisar. É uma pena. Ahm... Ah, bom, whatever. Vamos lá, né? Primeiro, capítulo 1. Secret plans. Os planos secretos. Eu desativi a música aqui, né? Porque também... Cara, Star Wars é uma desgraça, né? É... Tudo tem direito para ela nessa porra aqui. Então, vamos fazer o quê? Vai ter que ficar sem o som mesmo. Vamos lá, né? E o hope. Chapter 1. Secret plans. Cara, isso aqui podia ser mais rápido, né, mano? Porra, lentasso. Tá, eu acho que vou passar isso aqui, mano. Tá muito lento. Tá em inglês ainda. Então, meio que whatever, né? Vamos lá. Mas, whatever. É o... É o quê? É o... É a história do filme, né, mano? Não tem muito o que esperar. Eu tirei a música, mas tá com música. Espero que não dê direito a torrar isso aqui. Vai ser a Destroyer? É exatamente como começa o filme. Nossos queridos rebeldes. E aí, Princesa Leia e Capitão Antilles. Vou pegar dinheiro aqui. Ah, é... Uma novidade aqui, que é com relação ao LEGO Star Wars 1. É essas peças aqui, né? No LEGO Star Wars 1, você só usava a força pra... É... Pra montar as coisas aqui, você literalmente monta assim, ó. Aos pouquinhos. Uau. Que coisa, não? Outra novidade também são essas barras. São essas daqui, ó. Agora, você consegue... Você consegue usar alavancas. Coisas que você não conseguia no LEGO Star Wars 1, mano. Que bizarrice. Eu não sei nem o que você tá fazendo, pra ser sincero. Dando dinheiro. Whatever. Bom, aqui naquela hora dessa fase aqui, já aparece todas as novidades, basicamente, né? A outra novidade também é isso aqui. Essas coisas que você consegue destruir só com o personagem que tem bomba. No LEGO Star Wars 1, não tem isso, se não me engano. Bom, costume aqui, né? Comecinho das fases, é só tentar pegar dinheiro. Essa fase é bem nostálgica. Lá da época do Play 2. E aqui no LEGO Star Wars 2, parece que, se eu não me engano, as fases tendem a ser maior. É, essa aqui é outra novidade também, que aquilo eles conseguem usar quem tem poder de Sith. Só os Siths conseguem usar aquelas porra ali. Isso aqui é o quê? Mas, ué! Nosso querido Capitão Antilles... É, consegui dinheiro aqui no comecinho. Triste. Quero logo vezes 2, pelo menos. Que eu acho que consegue na sexta fase aqui. Na última fase desse capítulo aqui, você consegue vezes 2. Aí vai ser bem mais fácil a vida. Não passa a diferença, né? Se eu ser sincero. Completar o nó que eu li. Stormtroopers. Eu acho meio preguiçoso que os Stormtroopers morrem nesse jogo aqui. Porque, tipo... Só dropa o capacetinho deles, tá ligado? Não é que nem os droezinhos do primeiro jogo, que eles se desmontam todos aqui. É só, tipo, dropa um capacete. Foda-se. Parece que não fizeram fazer muito trabalho, não. Ficou muito trabalho na hora de... Montar. C3PO... Pá, 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 pá. Ok. Já tá quase. Indo. É, aqui você só consegue com... A outra coisa pra quebrar. O personagem que quebra. E aqui... Isso aqui já tinha no primeiro jogo, né? Poderzinho. Poderzinho não, né? Escalar aqui. Ok, tem blaster. Poder isso é um pouco mais rápido. Vou construir. Só não vai ter um power-up que você... Pega. Porque ele deixa mais rápido as coisinhas. Pra construir, né? Hi. Ó o Darth Vader. Não, a gente vai só ficar parado enquanto a gente explode tudo. Da hora, né? Aí. Hum, tem um caminho ali. Esse é o caminho, meu? Não. Essa é onde tava a bomba. Aqui é só pra bounty hunters. Conseguimos usar aquele... Esse negócio aqui. Outra mecânica desse jogo. Mecânicas novas, né? Tô ressaltando aqui as mecânicas novas só nesse primeiro episódio mesmo. Porque, né? Acabei de fazer a série do Primeiro Star Wars. É bom. É da hora ver a evolução dos joguinhos, né? Tá quase acabando já o super kit. Acabei. Agora, olha. E aqui também. Começa o Tududum. Eita. Cara, essa primeira missão dá muito dinheiro, né? Tipo, pô. Quase 50k já. Mais de 50k na primeira missão vai ser, velho? E aqui? Tem... Tem Lego, né? Negócio do nada. As forzinhas malucas. Tô pegando dinheiro demais nisso aqui, eu acho. Talvez, mas... Dinheiro nunca é demais, né? Vão comprar os bonequinhos. E aí, nossos amigos rebeldes. Como é que vocês vão? Não, devem estar matando os caras ali. Ah, não. Caralho. Dá pra pegar muito dinheiro nessa missão, mano. Que isso, velho. Aqui, coisas com Jedi. E aqui, mais um puzzlezinho novo. Apresentado, né? Que é... Uou. É só militarmente empurrar. Que dificuldade. Super difícil. Cara, vou participar. Eu pego até 100k nessa missão aqui, mano. Que bizarro. Tá dropando muita moedinha. De mil. Ah, aqui nesse jogo eu consigo bater também, né? Que é o tipo, uau. Não dá pra bater. Aí, acha o R2. Bota o disquinho dentro dele. Come o disco, filho da puta. Não come o disco. Aí, abre. E... É, é muito meme essa porra aqui. Ela é vaza? Opa. Ali tem um novo bonequinho, né? Que é o amigo rebelde. Rebelde friend. Burro. Ah, meu, isso aqui é interessante. Fica assim, ó. Fica fazer isso aqui, ó. Pega o clone. E manda ele caralho. Hehehe. Se não me engano, tem que pegar o C3PO e tacar ali em cima. Esse aqui é mais da hora. O rebelde friend é mais da hora que o copo do anticristo. Porque a roupa dele é preta e vermelha. Muito mais da horinha. Perdi a moedinha, velho. Sacanagem. Tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Ah, ah. É, no melee é muito mais forte. É um maluco de... Roupinha de praia, ele foda-se. Vai falar biquíni, mas biquíni de homem, porra. Aí não dá, né? É. Aquele negócio lá, né? Os amigos não dão zero dano nesse jogo aqui. Como no antigo também, né? Tipo, vocês ficam batendo infinito, atirando infinito, mas não dá um daninho. É muito triste. Caralho, 100k quase, velho. De dinheiro. Studs. Studs. Ninguém fala Studs nesse jogo, né? Isso aqui é inimigo? É. Os droids passarem, né? Porque os droids são uns cabaços. Aí ele só consegue com capacete de Stormtrooper. Cara, essas fases são bem grandes, né, mano? Tipo, porra, comparado com a... Com o primeiro Star Wars, mano? Aqui é o memezinho, né? Dos buchinhos na banheira. Tira até um print disso aqui. Não sei exatamente o que fez, mas fez alguma coisa. Ah, tá. Entendi, 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 entendi. Isso aí mesmo. Aí pega o C3PO, usa ali. Sem braço, PO, né? Aí vamos na capsa de escape. Oh, porra. E aqui acaba a missão, se eu não me engano. Aí eles vão lá pra Tatooine. E vão ser capturados pelos Jamas. Esse é mesmo, Tatooine. Aí o Antilles vai pro Fade Base. Eu não lembro. Será que nessa época aí o Death Verde sabia que ela era filha dele? Não sei. Não lembro, na verdade. E os dois são capturados. Ho, 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 ho. Rebeal Friend. O R7-3PO e o R2-D2. Studs total. Não dá pra ser essa porra, né? Triste. Mini-kit. Zero, velho. Prime-zero, mini-kit, velho. Cacete. Jedi Story. Bom, é isso aí. Esse aqui foi o nosso querido primeiro episódiozinho dessa sériezinha maravilhosa. E falou, até o segundo.